O Restaurante Popular é uma instituição administrada pelo poder público que produz e comercializa refeições. O município, segundo o secretário municipal de Agricultura, Clodomir Luiz Ascari, está entre os 26 municípios habilitados a receber o benefício, ou seja, com uma população superior a 80 mil habitantes. O secretário detalhou como está o processo de implantação ao participar da sessão no Legislativo. O convite havia sido formalizado pelos vereadores Rodrigo Corrêa, Ronaldo Simonsir Dalquevã, Vilmar Macari e Marinês Gerrardes. Bem, todo recurso do restaurante popular, a partir do ano passado, o governo do estado disponibilizou no edital aberto para que municípios acima de 80 mil habitantes pudessem construir o seu restaurante popular. Nós temos até 3 milhões e meio de reais para fazer o restaurante imobiliário. A partir do momento que esse restaurante está construído, a partir daí o município que administra esse restaurante. A ideia é construir em que local da cidade? Nós montamos uma equipe multidisciplinar. Então, como o recurso, por que o recurso está na Secretaria de Agricultura, na minha secretaria? Porque é uma ideia de fomentar a agricultura familiar, produzir alimento familiar para atender as demandas de segurança alimentar e nutricional. Então, eu montei logo no início, ainda no ano passado, em dezembro, uma equipe multidisciplinar, onde temos engenheiros, tem o pessoal da ação social, o pessoal da saúde, da arquitetura, engenharia, para que a gente consiga realmente fazer um projeto bem consistente e que a gente não tenha nenhuma falha. A partir daí, depois de nós ter tudo isso montado, orçado, nós vamos colocar aí à disposição para fazer uma apreciação pela comunidade, pelo prefeito, os vereadores, para ver se realmente nós vamos implementar o restaurante popular aqui em Pato Branco ou não. Nesse momento, nós estamos em fase de estudo, tomando cuidado para não errar em nenhuma fase, para que a gente tenha bastante informações e tirar todas as dúvidas para que a gente não venha a ter problemas no futuro, desde o local, o tamanho, as dimensões, enfim, tudo isso para tirar dúvidas nessa fase. O valor da infraestrutura gira em torno de R$ 3 milhões. Você já tem ideia de quanto vai custar a manutenção mensal do restaurante? É, num estudo prévio, como eu falei, nada aqui ainda é conclusivo. Nós temos uma expectativa de algo de R$ 600 a R$ 800 mil ano para manter, esse seria o subsídio do município. Porque, lógico, esse restaurante popular seria a oferta de uma refeição a custo baixo, entre talvez R$ 2 a R$ 4. A diferença seria o subsídio do município. Então, essa, por enquanto, seria uma ideia aproximada do que seria o custo para manter esse investimento. Na verdade, é investimento, porque nós vamos ter um grande ganho na qualidade nutricional e alimentar da população. E vai incentivar a agricultura familiar? Sem dúvida, a agricultura familiar ainda mais motivada, vai ter toda essa demanda de um restaurante popular. E também a gente já está projetando a possibilidade de também, além do restaurante popular, atender as pessoas aqui que vão se dirigir até o restaurante para fazer as refeições, mas também passar a atender talvez a merenda, merenda escolar. Em uma segunda etapa, a ideia é abranger um pouco mais, ser um pouco mais ousado e aproveitar melhor ainda esse restaurante. Além de que a gente pode fazer, junto com a ação social, vários programas, o Ser Mulher, enfim, vários outros programas que podem estar... Nós estamos projetando salas para reuniões, cursos, para nós aproveitar ao máximo essa estrutura. Então, o ganho é muito maior do que apenas servir as refeições no dia a dia.